Olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir União Corinthians retorna às quadras da Liga Nacional com derrota para o São Paulo fora de casa. Aqui no New Studio, a gente vai falar sobre a ultramaratona de mountain bike que acontece no próximo final de semana em Mariana Pimentel. Tem ainda Rugby e o Dia Internacional da Mulher. Olá, muito bom dia, muito bem. No ar aí mais um TVA Esportes e hoje a gente vai abrir o programa falando de basquete porque o União Corinthians voltou a jogar fora de casa pela Liga Nacional, mas dentro de quadra as coisas não deram certo. O time gaúcho foi batido pelo São Paulo ontem à noite por 99 a 76. Os paulistas conquistaram a terceira vitória seguida na temporada regular do NBB. Já a União Corinthians conheceu no ginásio do Morumbi sua décima-sexta derrota em 23 partidas. O tricolor paulista se mantém na terceira posição. O Corinthians está em décimo segundo. Anteriormente, nas duas últimas rodadas, o São Paulo venceu o Bauru e o Caxias do Sul. Além disso, este se tornou o vigésimo triunfo do basquete tricolor em 26 jogos na competição. Na próxima rodada, do NBB, o São Paulo vai encarar Brasília. O jogo vai acontecer na próxima sexta-feira. Enquanto isso, o União Corinthians enfrenta justamente o paulistano no ginásio do paulistano um dia antes. Muito bem. E acontece no próximo final de semana a ultramaratona de mountain bike. Por isso, aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo o Japur Daniel, organizador da ultramaratona, e o secretário de turismo da cidade de Mariana Pimentel, Gustavo Tormen. Bom dia. Tudo certo? Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Gustavo, Japur. Bom dia também, Marcelo. Tudo certo? Muito obrigado pelo espaço, mas por poder estar divulgando aqui o nosso trabalho na Costa Doce, e principalmente na cidade de Mariana. Pois é. Bom, antes até mesmo de falar do evento, de modo geral, do que acontece em Mariana Pimentel, eu queria que tu falasse sobre a ultramaratona. É a primeira edição dessa ultramaratona na Costa Doce. Como é que foi organizada essa? Sim, essa ultramaratona, a gente tem uma empresa que organiza eventos de mountain bike na região Costa Doce, né? A gente faz o circuito Costa Doce MTB. E fazia eventos ali em três, quatro municípios durante o ano. E o Rio Grande do Sul tinha uma cultura de, sempre em março, ter uma ultramaratona na nossa região. A Federação Gaúcha organizava essa prova. E, por algum motivo, essa prova acabou se perdendo. Então, esse ano, o Gustavo me procurou para nós organizarmos alguma coisa lá no município. E aí, a gente teve a ideia de retomar essa ultramaratona de MTB na região do Costa Doce. Quantas cidades? Hoje, a gente está com quase 200 inscrições confirmadas já. Nossa ideia é chegar a 250. A inscrição vai até amanhã. E tem mais de 50 municípios... Dali da região do Costa Doce? Não, não. De todo o Rio Grande do Sul, que vai participar lá do nosso evento. Bom, na Costa Doce, quantas cidades vão participar? Além de Mariana Pimentel ou é só Mariana... Não, tem... Tu diz que o circuito vai ser retomado. Não, o que acontece? Essa prova é em Mariana. A gente tem atletas hoje de quase 50 municípios. E, bem dizer, toda a região do Costa Doce vai participar. Camacuã, Pelota, São Lourenço, atletas dessa região que estão indo para Mariana para o fim de semana. Qual é a característica dessa pista? A característica de terreno, geográfico, de Mariana Pimentel, para justamente ser atrativo? Sim, Mariana Pimentel me surpreendeu muito. Eu, particularmente, não conhecia. E fiz diversos eventos como atleta, depois como organizador. E tem poucos lugares no Rio Grande do Sul que vai oferecer ao pessoal do mountain bike que Mariana tem. Estradas... A prova é 100 km, 100 km, com 2.400 km de altimetria. Uma altimetria muito boa. O pessoal do mountain bike, eles gostam desse desafio. E uma característica muito importante, vai ser 100 km de prova sem um atleta repetir um metro. Então, você vai percorrer 100 km de Mariana sem repetir, não vai ser por volta. Tudo que você for passar, estiver andando, vai ser novo. É paisagens novas. Então, eu tenho certeza que quem for lá participar dessa prova vai sair de lá com a impressão muito boa da cidade e do que vai encontrar lá em Mariana por esse terreno. Tem um terreno acidentado, estradas do interior, estradas secundárias, sem movimentos de carro. Então, o pessoal tem certeza que vai curtir muito o que vai encontrar em Mariana. Sem falar das belezas naturais que a cidade oferece. Porque até o próprio slogan da cidade é Mariana Pimentel, bela por natureza. Isso aí eu tenho certeza que vai se confirmar lá em Mariana. Legal. Secretário, como é que Mariana Pimentel está se organizando para esse evento, para receber também os atletas e o público de modo geral que também vai interessado em esporte, em mountain bike e até mesmo... Essa é uma modalidade que, pela característica do município, por essa questão de muito verde, de muito declínio, tem de tudo lá. Nós queríamos trazer essa modalidade para Mariana Pimentel, porque nós também temos atletas que são de Mariana, mas que correm por uma equipe de Porto Alegre. Então, conhecem bem a nossa cidade, enfim, e conhecem bem as nossas características. A rede hoteleira já está se preparando para receber também. Nós temos uma pousada lá que é parceira do evento. A parte de gastronomia, também temos um espaço lá do ginásio, onde vai ser ofertado alimentação para os atletas e para os acompanhantes e para os próprios munícipes também fazerem uso. E o local é belíssimo e o pessoal tem ido treinar lá. Hoje tinha mais gente treinando, se apropriando do trajeto, que é grande. Mas a cidade está bem feliz, a administração também está bem feliz em poder trazer esta modalidade para o município. Bom, ela é em relação a... faz parte das comemorações do aniversário da cidade e emancipação do município? Isso, é importante frisar, exatamente. Essa é uma das ações do 31º aniversário de emancipação do município e 134 anos de colonização polonesa. Teremos outras atividades, shows sertanejos, shows de banda de baile, que o pessoal gosta bastante, comidas típicas, jantares. Então, é só acompanhar o Instagram da prefeitura que está lá, toda a programação. Essa programação do aniversário começa já... Começa dia 10 agora, começa dia 10 e dia 12 já teremos a prova de mountain bike. Que o pessoal vai poder comemorar juntos, atletas e tudo mais, o público de modo geral. O público geral pode acompanhar a prova? É possível? Não. Não é? Não. Porque a prova vai sair da cidade, tem a largada ali no ginásio de esporte do município. Mas então o público geral pode acompanhar a largada. A largada é chegada, sim, e ela vai percorrer interiores, estadas do interior do município. Então, é quase que improvável que as pessoas consigam acompanhar. Eles vão poder parar em alguns pontos estratégicos e, sim, esperar os atletas passarem. Mas acompanhar os atletas, a organização não permite que pode vir atrapalhar ou causar até algum tipo de acidente. Que são estradas do interior e muitos... Não é trilhas, mas são estradas estreitas, né? Bem mountain bike, bem o que estava passando na imagem ali que eu estava acompanhando. Legal. Para os atletas, de modo geral, tem uma questão assim, frisar a questão de segurança, em virtude de quedas ou outras questões que vocês tomam mais atenção, até mesmo pela característica desse circuito? Sim, na verdade, existem equipamentos obrigatórios, né? Que o atleta tem que estar usando na hora da largada. Que é capacete, luva, tem todo um... Que é segurança para os atletas ali e para a organização também ficar mais tranquilo, que eles vão estar com os equipamentos, tudo ok, né? Que legal. Bom, então, essa prova começa... Bom, tem as comemorações, começa no dia 10, mas a prova é no dia 12. As inscrições podem ser realizadas até hoje, exatamente, ou até amanhã? A princípio, as inscrições já estão estourando. 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 Tem o limite de atletas, então. A gente colocou até hoje, às 20 horas, no site da Sprinta. A prova em si é no domingo. A abertura do evento é às 7 horas da manhã, no ginásio, com a entrega de kits. O kit tem número de competição, camiseta, mais alguns brindes que a pessoa da cidade está oferecendo. E a largada, a primeira largada do 100 km é às 8h30 da manhã. do 50 km às 8h35, e o pessoal do 30 km, que é o desafio, o pessoal que vai lá para curtir. Esse é realmente curtir a natureza. Vai só para desafiar às 8h40. Maravilha. Bom, lembrando, então, tem a prova que é acontecendo. Então, as provas, 30, 50 e 100, tudo no domingo. E as comemorações ao aniversário da cidade, emancipação e tudo mais, começando agora já no dia 10. O pessoal já pode ir visitando Mariana Pimentel e já ficando aí. O pontapé inicial no dia 10. Todo final de semana terá uma ação interna no dia do aniversário do município de fato, que é no dia 26. Convido todos a participarem e acompanharem a programação, que vai estar muito bacana. O pessoal pode acompanhar justamente nas redes da própria prefeitura também. Já por Daniel, organizador aí da outra maratona, o Gustavo Tormen, que é o secretário de turismo de Mariana Pimentel. Muito obrigado pela gentileza. Tá bom? Obrigado. Nós agradecemos e só assalentando, Mariana Pimentel fica a 76 quilômetros de Porto Alegre. É pertinho. É muito perto. Então, vale a pena fazer o passeio no final de semana lá para nos prestigiar. Conheço Mariana Pimentel. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Lugar de mulher é onde ela quiser. No esporte, faz tempo que elas estão aí mostrando toda a sua força nas mais diversas modalidades. Então, neste Dia Internacional da Mulher, vamos conferir aí o depoimento de duas atletas aqui do estado. Oi, pessoal. Eu sou a Mônica Santos. Eu sou atleta paralímpica e desgrima em cadeira de rodas. Estou aqui para desejar para vocês um feliz Dia das Mulheres para toda mulherada. Quero dizer para vocês que eu sou cadeirante por escolha. Eu escolhi estar em uma cadeira de rodas para ter a minha filha. Minha filha hoje que está com 20 anos. Quero dizer para vocês que com 20 anos minha vida mudou completamente. Meu corpo físico. Eu andava e da noite para o dia parei de andar. E sendo mãe, meu corpo mudou. Mas o principal da minha história de vida é que eu me aceito do jeitinho que eu sou e sou grata pela minha vida. Então, que você escolha ser feliz do jeito e no momento que você se encontra. Beijocas. Meu nome é Kátia Ribeiro da Silva Alves. Tenho 19 anos. Sou atleta de judô na categoria sub-21 mais 7,8 quilos. Uma das maiores conquistas que eu considero que eu consegui alcançar no ano passado e me manter esse ano é ser a número um do ranking nacional. Esse ano eu quero conquistar medalhas internacionais, participar do mundial. Quero fazer parte da seleção brasileira, sênior. Terminar os estudos, me formar e ser uma grande profissional, além do esporte. Ser mulher não tem uma palavra que significaria ser mulher. Ser mulher, ser guerreira, ser forte, batalhadora. É ser mulher. Atleta gaúcha e é destaque do Brasil na única vitória da equipe no Circuito Mundial de Rugby. Única representante do Rio Grande do Sul no time Brasil, Luisa Campos, do Charrua de Porto Alegre, foi destaque na vitória sobre as colombianas por 26 a 12. Foi o único triunfo das Iaras na etapa de Vancouver, aberta na sexta-feira, com derrota brasileira para os Estados Unidos. Antes do sábado, a seleção feminina perdeu para a Irlanda e a Espanha, terminando em 11º lugar. A próxima etapa do Circuito Mundial de Rugby Sevens será em Hong Kong, de 31 de março a 2 de abril, e a última em Toulouse, na França, entre os dias 12 e 14 de maio. Muito bem, a gente vai ficando por aqui com o TVA Esportes e voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto